Obrigado Sr. Presidente, obrigado Sr. Deputado André Silva. Aproveito para, respondendo assim, responder também a uma questão que me tinha esquecido de responder à Sra. Deputada Catarina Martins, que a Auditoria sobre o Novo Banco que nós determinamos está em curso, só estará concluída em Julho e é fundamental para fazermos as decisões que temos a fazer, nos termos, aliás, daquilo que está contratado. Relativamente aos investimentos públicos, não há nenhuma razão para os pôr em causa, há razões para prosseguir e eles devem ser prosseguidos, seja a expensão das linhas de método, que são fundamentais para melhorar o transporte público e combater o projeto, o programa das alterações climáticas, seja adotar o país das infraestruturas essenciais ao funcionamento da sua economia, da sua internacionalização, como é o caso do Aeroporto Internacional de Lisboa. Finalmente, chamar a atenção do Sr. Deputado que uma das medidas que o Governo tomou foi a suspensão dos prazos procedimentais, designadamente dos processos em consulta pública e, portanto, no que diz respeito à exploração do lítio em Erismela, o prazo da consulta pública está a suspenso e poderá, e assim se manterá, enquanto mantivemos em vigor, a suspensão dos prazos procedimentais e processuais. Muito obrigado, Sr. Deputado.